Tô zoando, você nem é tão ruim assim. Seria até razoável se não fosse essa cueca ridícula, né? O que é que tem de errado com a minha cueca? A marca do macho. Fala sério, né? Eu comprei num camelô em Copacabana. Custou cinco reais. E você? Qual é a da calcinha de caveira? Comprei numa loja em Nova York. Perfeita, né? É, pra rótulo de veneno. Ou de alguma droga nova que vicia na primeira dose. Drogas não tem rótulos. Ótimo, porque se tem uma coisa que eu detesto, vai ser rotulada. E se a gente fugisse com o dinheiro da chopada? Com todos os meus dois reais? Mais os meus cinquenta e dois. Fugir pra onde? Ah, sei lá. Um lugar muito louco, uma fauna exótica, um piquenique. Bali, Ilhas Fiji, Caverna do Dragão. Lapa. Topa? Lapa? É. O que a gente fala pros veteranos? Sei lá, que a gente foi levado pelo mestre dos magos. Na hora a gente pensa numa desculpa. Hum, criativa. Vai perder a chopada? Não era você que queria conhecer pessoas interessantes? Ah, tá tranquilo. Acho que depois da quinta tequila, eu vou começar a achar você, assim, bem mais interessante. Ai, PC, para com a santa inquisição, que eu não tenho todas as respostas da vida, que nem você, não. E quem disse que eu tenho todas as respostas da vida? Só uma me interessa. Você vai ficar aqui mais dois anos? Tô trabalhando. Depois a gente conversa. Depois eu vou estar num voo pro Rio de Janeiro. Com ou sem você. Você tá me dando um ultimato? Ah! Ai! Bob! Bob, quem é você? Bob! Tô aqui, PC. Não grita. Você tá bem, meu amor? Tô. E você se machucou? Só na hora que você disse que ia embora sem mim. Me pede pra jogar mais dois anos da minha vida no lixo. Você acha que jogou fora os dois últimos anos da sua vida? Antes de responder, lembra que a gente tá junto há dois anos. Olha, não comece a distorcer o que eu tô dizendo, não. Porque isso me irrita num grau. Você tá afundando em Nova York. Eu salvei sua vida. E se eu ficar aqui mais dois anos, vai ser só por gratidão. Era isso que você queria ouvir? Pronto. Conseguiu. Tem isso de eu te amar também. Ok. Bob, vai embora. Isso aqui não é o primeiro dia de liquidação da Macy's, não. Olha aqui, seu cretino. Você não me trata que nem essas mulherzinhas fúteis, não. Que eu sei exatamente o que tá acontecendo aqui no Egito. Ah, é? Então qual é o nome do ditador que os revolucionários querem derrubar? O que é? Teste surpresa agora? Qual é o nome? Mohamed Bin... Ah, sei lá! Mubarak! Caguei! Olha aqui, eu nem queria casar. Eu só aceitei isso aqui pra poder vir pro Oriente Médio com você. porque você insistiu, mas era pra passar dois anos no máximo. Dois anos já foram. Acontece que no meio do clame estourou a Primavera Árabe. E é uma chance de ouro pro correspondente transsonar o que nem eu. Ah, eu não aguento, eu tentei, eu fiz tanta força, mas eu não consigo me adequar com essa coisa de ser esposa em tempo integral.